Daqui a pouquinho eu vou falar direto com o meu amigo César Costa, direto do link com o Capitão Sandrini. O homem é Capitão? Sandrini. Capitão Sandrini que é o comandante da Ronda Cidadã. Lá daquela rua Pinto Martins, onde estava havendo, está ainda acontecendo vários assaltos, principalmente após as 22 horas, quando a polícia não está mais no local. A gente falou no início da semana, acho que foi segunda-feira que nós falamos sobre esse caso. Na segunda ou na terça-feira, hoje é quinta, vamos voltar ao local, ao vivo com o César Costa no nosso link, porque agora eu vou trazer, eu vou trazer mais um assalto. Eu vou trazer mais um assalto não, mais uma, mais uma, mais uma notícia de ônibus assaltado. Ontem nós mostramos aqui alguns motoristas assaltados, uma matéria especial, inclusive colocando o inspetor Cabral sobre assaltos nas rodovias do nosso Rio Grande do Norte. E agora a gente traz aqui o Miquéias Análison Miquéias, o repórter e cantor evangélico, que traz para nós a história de mais um motorista assaltado. Coloca no ar. Uma história que parece não ter fim, assalto a ônibus. E dessa vez, esse transporte da empresa Santa Maria, que faz a linha 38, foi o alvo da ação de bandidos. Tudo aconteceu por volta das sete e meia da noite, na rua Miramangue, no bairro do Planalto, quando um jovem pediu parada. Ao entrar no veículo, o assaltante, normalmente, pagou a passagem ao cobrador. Passou a roleta e foi exatamente para aquele banco. Fica a parte traseira do transporte coletivo. Depois de dez minutos, ele veio correndo rapidamente, pulou essa roleta e já pediu dinheiro ao cobrador, que preferiu, claro, não se identificar. O cobrador tranquilamente passou a quantia, o dinheiro que estava guardado aqui no caixa. Depois, o assaltante veio e começou a pressionar o motorista para que abrisse a porta, para que ele pudesse fugir. Foi uma pressão, realmente, muito grande. Muito grande. Aí, eu não abri a porta, porque ele estava com a faca na mão atrás de me furar, e eu, já acima dele me furar, eu fiquei na minha, porque se ele for para me furar, eu já tinha agarrado com ele, né? Aí, eu fiquei, não abri a porta. Ele pulou de volta na roleta e saiu pela porta traseira. Aí, abri a porta traseira e ele saiu. Isso foi realmente complicado, Viviane. Nada, né? Se virar de motorista, não dá, né? Eu trabalho diariamente nessa rotina. Todos os dias, todos os dias. Vou pedir ao repórter cinematográfico Francisco Câmara, para mostrar, vou até pegar aqui, a sandália do assaltante. Certamente, no momento que ele fugiu, foi pular a roleta, olha, deixou a sandália aqui. A sandália torou e ficou exatamente aqui, dentro de mais um transporte coletivo, vítima da ação dos bandidos, da ação de assaltantes na Grande Natal. Aí, a sandália havaiana, nova, meu irmão. Ainda tem mais o selo da seleção brasileira, a bandeira do Brasil. Se você encontrar um camarada só com uma sandália branca havaiana no pé, foi o cara que roubou o ônibus. A gente brinca, mas o caso é sério. Faça atenção no recado. Se você encontrar um camarada só com uma sandália,